Ano passado eu fiz um vídeo sobre a Estônia, o país menos religioso do mundo, onde ficamos por algumas semanas. Agora vamos falar sobre a Dinamarca, o país menos corrupto do mundo. Tal afirmação é feita com base no índice da Transparency International, onde a Dinamarca fica em primeiro lugar quase empatada com a Nova Zelândia. Estados Unidos fica em 23º lugar, Portugal em 30º lugar, Brasil fica na 106ª posição e em centésimo ou oitagésimo lugar temos a Somália, ocupando a não tão cobiçada posição de país mais corrupto do mundo. Mas como é a vida num país quase sem corrupção? Será que tal honestidade é fruto de alguma forma de fé religiosa? Como é a segurança aqui? Será que as pessoas são felizes? E a economia deste país, será que ela é mais capitalista ou mais socialista? E por que a Dinamarca é bem maior no mapa do que muitos pensam? E como seria viver num país assim? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. Uma diferença cultural que a Dinamarca tem em relação ao Brasil e aos Estados Unidos é a ostentação, ou farruta dela, na Dinamarca. Os dinamarqueses são humildes quanto às suas posses ou conquistas pessoais e profissionais. Ostentar poder também não é bem visto. E logo, aqui é menos provável ver abusos de poder por parte de chefes, autoridades e políticos. Há um índice em sociologia que confirma isso. Nesse índice da distância do poder, vemos que a Dinamarca tem mais em comum com Israel e Nova Zelândia do que com a vizinha França. E se você se identificou com a humildade dos dinamarqueses, então dê uma olhada nesses meus vídeos sobre por que o brasileiro ostenta e como se livrar da cultura da ostentação. Essa igualdade de poder é também vista entre os políticos e o povo. Na Dinamarca, é comum ver políticos pouco privilegiados indo trabalhar de transporte público ou de bicicleta. Assim como na Holanda, aqui também é comum ver homens e mulheres elegantemente vestidos indo trabalhar de bicicleta. Mas isso não é só porque as pessoas pouco se impressionam se você anda de BMW ou de bike, mas também porque o terreno é plano. E convenhamos, comprar carro na Dinamarca é caro devido aos altos impostos. Ah, e daqui a pouco vamos falar mais um pouquinho sobre os altos impostos. Talvez você já tenha assistido o meu vídeo sobre a Estônia, a qual, de acordo com a Pew Research, é o país menos religioso do mundo. Nesse mesmo índice, a Dinamarca aparece como o terceiro país menos religioso do mundo, onde apenas 19% de sua população considera religião importante. No Brasil, esse número sobe para 87%. Alguns podem achar irônico que o país mais honesto do mundo é também um dos menos religiosos. Ou, mais irônico ainda, o fato de que o país mais religioso do mundo, a Somália, é também o mais corrupto do mundo, de acordo com a Pew Research e a Transparency International. Não, eu não estou dizendo que alta religiosidade causa corrupção, mas sim que, de acordo com esses índices, alto grau de religiosidade não é necessariamente acompanhado de alto grau de honestidade, como muitos esperariam. Outro comentário que muitos fazem, infelizmente sem pesquisar, é dizer que o índice de suicídio é muito alto nos países nórdicos. Bem, vamos fazer uma comparação por 100 mil habitantes e ver o índice de suicídio entre os homens. Sim, até num país com maior igualdade entre os sexos, os homens se matam mais que as mulheres. O índice de suicídio da Dinamarca é quase três vezes menor que o da Lituânia, que por acaso tem o maior índice de suicídio da Europa. Comparado com o Brasil, por 100 mil habitantes, na Dinamarca há 13,2 suicídios, enquanto que no Brasil há 9,7. E na Venezuela, 6,6. E quanto à depressão proporcional ao número de habitantes? Brasil e Dinamarca estão empatados, com cerca de 3% de depressão. Note, no entanto, que na Groenlândia, que pertence à Dinamarca, esse índice de depressão é duas vezes maior. E quanto a assassinatos por 100 mil habitantes? Na Dinamarca há apenas um, o que é um índice baixo, mas ainda assim perde para a vizinha Noruega e para Portugal. A Dinamarca não é perfeita, ainda mais quando consideramos o seu clima que, com todo respeito, é horrível. E também não é um país totalmente isento de corrupção, mas sim o país com menos corrupção em todo o mundo. No geral, é um país honesto, próspero e seguro, muitas vezes até mesmo listado como o país mais feliz do mundo. Felicidade é algo difícil de quantificar, e logo eu não vou me estender muito nesse assunto. Mas convenhamos, após analisar todos os dados relevantes que podemos quantificar, é perfeitamente plausível que os dinamarqueses sejam de fato um povo feliz. Não só feliz, mas também pacíficos, pois a Dinamarca tem estado entre os cinco países mais pacíficos do mundo nas últimas décadas, de acordo com o Índice Global da Paz. E como se não bastassem tantas conquistas, Copenhague está listada entre as dez melhores cidades do mundo para se viver. Por enquanto, Viena, na Áustria, está à frente de Copenhague, e eu tenho aqui um vídeo no canal falando sobre a atual melhor cidade do mundo para se viver. Mas a Dinamarca é um paizinho minúsculo, muitos diriam. Ah, mais ou menos. O país já foi maior quando países irmãos como Noruega e Islândia faziam parte do reino da Dinamarca. Sim, reino, a Dinamarca é uma monarquia. Hoje, esse reino engloba as Ilhas Faroé e a Groenlândia, os quais são territórios autônomos. Esses territórios foram descobertos e colonizados pelos vikings que chegaram até as Américas séculos antes de Colombo. E de fato, até hoje, há no Canadá um assentamento viking do século XI. Mas, por algum motivo, os vikings não colonizaram essa região do Canadá que eles chamavam de Vinland, e ficaram somente com a Groenlândia, que é ainda mais inóspita. E muitos dos índices que eu apresentei sobre a Dinamarca não se aplicam à Groenlândia. Pois, aqui na maior ilha do mundo, o índice de depressão, suicídio e criminalidade são consideravelmente mais altos relativos à sua população de 56 mil habitantes. E mesmo estando na mesma latitude que a Noruega, o clima da Groenlândia não podia ser pior. O que nos mostra como uma corrente oceânica, no caso a corrente do Golfo, pode ser a diferença entre isso ou isso. Mas, do outro lado do Atlântico, temos as Ilhas Faroé, parte do Reino da Dinamarca, mas com autonomia o bastante para ter o seu próprio time de futebol. E muitas das ilhas desse arquipélago estão conectadas via túneis subaquáticos, que são grandes feitos de engenharia. Um lugar tão interessante que merece um vídeo à parte, ou talvez até uma visita. Voltando à Dinamarca continental, ainda há muito que podemos aprender com os dinamarqueses. Por exemplo, aqui é o país com maior igualdade entre os sexos. De acordo com o psicólogo Jordan Peterson, essa igualdade entre os sexos criou ainda mais contraste nas escolhas profissionais entre homens e mulheres. Em resumo, quando homens e mulheres são livres para escolher seus destinos, eles fazem escolhas diferentes. Não devido a alguma suposta construção social, mas devido a diferenças biológicas e psicológicas inerentes aos sexos. Pode parecer óbvio, mas isso é o contrário do que algumas pessoas previam. Na Dinamarca, não somente a mãe, mas o pai também tem direito a uma generosa licença-maternidade, ou licença-paternidade no caso do pai. Sim, o sistema de bem-estar social na Dinamarca é bem generoso. Como é o caso com todos os países nórdicos. Mas isso não é só graças aos altos impostos. Se a Dinamarca tivesse o nível de corrupção, ineficiência estatal e falta de liberdade econômica que vemos em alguns países, então esses altos impostos mal trariam benefícios para a população. E para quem ainda acredita no mito de que a Dinamarca é socialista, considere o seguinte. Não adianta tentar distribuir riqueza sem antes criá-la. E no que diz respeito à criação de riqueza, oras, a Dinamarca tem uma das economias mais livres do mundo. De fato, o país aparece em quarto lugar no índice da facilidade de fazer negócios. A frente dos Estados Unidos e do Reino Unido. Traduzindo aqui, empresas e indivíduos podem fazer negócios e criar riqueza. E aí vem a parte menos divertida. Pagar quase metade dessa riqueza em impostos. Mas calma, como já vimos no índice da Transparency International, a Dinamarca é o país com menos corrupção em todo o mundo. E logo, seu dinheiro não vai ser desviado por políticos corruptos. E por último, a Dinamarca não tem tanta ineficiência planejada em sua legislação e governo. Como vemos em alguns países por aí. Aqui há menos burocratas, menos intermediários e carimbadores de papel para atrasar e dificultar a vida do cidadão. Em conclusão, aqui estão as palavras do ex-primeiro-ministro dinamarquês. Eu sei que algumas pessoas nos Estados Unidos associam o modelo nórdico a algum tipo de socialismo. Portanto, gostaria de esclarecer uma coisa. A Dinamarca está longe de ser uma economia socialista planejada. A Dinamarca é uma economia de mercado. Ok, tudo isso parece maravilhoso. Eu quero morar na Dinamarca. Como que eu faço? Se você tem cidadania europeia, então isso é fácil. Se você não tem, aí é bem mais difícil. Mesmo para você que é altamente qualificado. A Dinamarca não é um país tão aberto à imigração como França, Portugal e Espanha. E mesmo que você consiga morar aqui como estrangeiro, aprender o dinamarquês não vai ser fácil para a maioria, principalmente a parte fonética, isso é, a pronúncia, que vai ser bem mais difícil do que o alemão. A não ser que você já fale norueguês ou sueco. Aí você sofre menos. O jeito para a maioria dos estrangeiros é se virar com o inglês. Afinal, a maioria dos dinamarqueses falam inglês fluente. E o custo de vida? Dizer que o custo de vida é alto é algo relativo. Para quem trabalha na Dinamarca tempo integral e ganha um salário local, o custo de vida é normal. Para quem vende fora, acostumado com preços da Itália, Portugal, Espanha ou até mesmo do Brasil, então sim, a Dinamarca vai parecer um lugar bem caro. Convertendo em real, um almoço de R$50 em São Paulo custaria R$150 em Copenhague. E para vocês que ainda estão aqui, vou deixá-los com dois vídeos relacionados. Esse vídeo sobre a Estônia, que eu mencionei algumas vezes, o país menos religioso do mundo, onde ficamos por dois meses e meio como nômades digitais. É só clicar e assistir. Ou então esse outro vídeo aqui sobre essa ilha nórdica, onde o brasileiro pode viver e trabalhar sem visto. Então muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.